Iniciativa Vereador Dalton Borba, 205-237-2024, encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão, antecipação da realização de audiências públicas e uso de outros instrumentos de participação popular e democrática para o diagnóstico e reestruturação da rede integrada de transporte. RIT. Em discussão, para discutir o autor da matéria, vereador Dalton, bora com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Pretendo ser breve. Senhor presidente, está marcado para o segundo trimestre de 2025 as audiências públicas para discussão e debate com a população sobre essa nova estruturação do transporte integrado aqui em Curitiba, da rede integrada de transporte. Segundo dados da própria URBS, esse edital vem na sequência no terceiro trimestre. E aí o receio que nós temos é que essa seja mais uma discussão pró-forma, que essa seja mais uma discussão que vai cumprir apenas uma formalidade para que a gente possa, que o governo possa justificar que o tema foi levado a debate com a sociedade. E não é efetivamente isso que esse assunto requer do nosso município. Nós não podemos esquecer que transporte público em Curitiba é tão importante que foi alvo da criação de uma comissão especial que foi presidida, inclusive, por quem ocupa hoje o cargo de prefeito na nossa cidade-vereador, Erivelto Oliveira. Tivemos essa comissão com estudos detalhados, aprofundados sobre o transporte e chegamos à conclusão que esse tema precisa, sim, ser debatido. Agora, o que nós não podemos é deixar para discutir esse tema aos 47 minutos do segundo tempo, quando o bolo já vem pronto para servir a mesa. É preciso, então, e esse requerimento vem exatamente nesse sentido, para que o Poder Executivo antecipe essas conversas com a sociedade. Nós temos hoje um papel importantíssimo das nossas universidades sobre esse assunto, muitas teses de doutorado sendo levantadas pelas universidades, estudando e se aprofundando no tema do transporte público, inclusive, numa esteira da realidade atual que nós temos no mundo inteiro, a chamada catraca livre ou tarifa zero, crescendo e tomando corpo em todo o país, e, de repente, o que nós vemos é que, do jeito que a coisa está sendo conduzida pelo Poder Executivo, novamente, nós teremos uma nova concessão que será operada por um novo edital cuja participação da sociedade vai ser apenas e tão somente proforma, para se dizer que a sociedade teve a chance de participar, mas que, no final das contas, é a mesma chance que nós, vereadores, temos para discutir projetos dessa magnitude quando vem da Prefeitura em regime de urgência, dando para a gente três dias para a gente estudar aquilo que o município estudou três, quatro, cinco anos. Então, eu quero aqui, e até porque isso já é, esse requerimento anda na esteira da legislação federal, que esse assunto conte com a participação da sociedade civil, seja pelas organizações não governamentais, seja pelas universidades, seja pelos pesquisadores, seja pelos órgãos responsáveis pelo transporte público em outras cidades, mas nós precisamos, sim, estudar e debater esse tema, porque o nosso transporte público, como isso já é reconhecido pela própria URBS, ele já não é mais o modelo do país de excelência. Nós temos uma perda de usuários do transporte público, que é pública e notória para quem quiser pesquisar. Temos hoje uma frota de ônibus que comporta um índice expressivo de ônibus já bastante debilitados, vamos dizer assim, para atender a população, sem contar que nós temos a tarifa mais cara do Brasil. mais um título para a nossa cidade, a melhor, a cidade mais inteligente, a cidade mais isso, mas aquilo e a cidade que tem o transporte mais caro e ineficiente, basta aqui, aqueles que se utilizam no transporte público, comprovar, eu não preciso ficar demonstrando isso. Então, aqui, esse requerimento, senhor presidente, eu trago aos colegas e peço aqui o apoio de todos os vereadores para que a gente possa aprovar e que Curitiba se preocupe, sim, em ouvir a população. Tem a parte. Pois não. Rodrigo Braga Reis. Professor Dalton, por favor, eu acho que nós temos que ter limite, inclusive, nas coisas que nós postamos aqui. dizer que o transporte coletivo de Curitiba é o mais ineficiente, isso é uma vergonha, senhor. Eu não falei que era o mais ineficiente. O senhor falou agora. Não, eu falei que era o mais caro e ineficiente. Eu não disse que era o mais ineficiente. Então, tá. E mais caro também, me parece que o senhor também não entende como é que funciona o sistema. Se você pegar uma passagem de São Paulo ou do Rio de Janeiro, para você ir de uma ponta da cidade até a outra, você precisa de três ônibus, então você paga três passagens. Em Curitiba, nós temos um sistema integrado, que se você pegar, você vem de Fazenda Rio Grande e pode chegar no Bacaxiri com uma passagem. Depende da linha. Então, não venha dizer que é o mais caro de Curitiba sem saber como funciona o transporte coletivo de Curitiba. Porque hoje nós temos os terminais que integram essa rede de transportes, inclusive da região metropolitana, que Curitiba, inclusive, é prejudicada. Porque o cara que é prefeito de Araucária põe a passagem a um real, só que ele usa o nosso sistema de transporte para chegar em todos os lugares aqui da capital. Então, só, por favor, vamos ser sérios aqui e colocar que o sistema de transporte Curitiba é o melhor que tem no Brasil. É perfeito? Não é. Podemos melhorar em uma série de coisas. Mas comparar o nosso sistema de transporte com de outras capitais do Brasil, sinto muito. É absurda a forma como o senhor colocou. Eu agradeço as suas observações, vereador Rodrigo Reis. E não vou discutir, porque quem vai julgá-lo não sou eu, é a população de Curitiba. Mas, enfim, eu quero dizer aqui que realmente não disse aqui que é o mais ineficiente. Eu apenas falei que é ineficiente. Quero acreditar que o senhor talvez não use o transporte. Eu uso, eu uso e já, inclusive, me encontro várias vezes dentro de ônibus com alguns servidores desta casa aqui. E eu posso dizer para o senhor que é ineficiente. Sim. Não concordo com o senhor que seja o melhor do Brasil. Está longe de ser o melhor do Brasil hoje, até porque a matemática fala por si só. O senhor não está com a palavra agora. O senhor já teve o seu aparte. O senhor não está com a palavra agora. O senhor teve o seu aparte. Senhor presidente, não é possível que o vereador Rodrigo Reis ache que esse microfone é propriedade dele nesta casa. O senhor não está com a palavra agora. O senhor está com a palavra, vereador. Vereador Rodrigo Reis, se contenha, por gentileza. Esse é o modelo democrático que o senhor adota, inclusive o seu partido adota nesse país. É exatamente esse modelo democrático. O modelo que não dá palavra aos outros. Principalmente quando os outros trazem aqui informações técnicas. Eu estou colocando aqui que o transporte de Curitiba perdeu passageiros, é o mais caro do Brasil, sem nenhuma dúvida. É um transporte cujo custo da tarifa é baseado em cima de um índice milagroso que faz com que as concessionárias não tenham prejuízo nem durante uma pandemia. porque isso daí é dinheiro do povo que vai para o bolso da concessionária, porque a concessionária não pode perder, embora seja um serviço público essencial, aliás, um direito fundamental colocado dentro da Constituição. Agora, o que não é possível, vereador Rodrigo Reis, é que, vossa excelência, tome a palavra, sem ter sido concedida, porque o senhor teve seu espaço e eu generosamente lhe concedi a palavra para o senhor dizer o que o senhor quis dizer aqui e depois o senhor me interrompe sem autorização, inclusive descumprindo o regimento desta casa. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento, como eu disse, porque quem vai julgá-lo é a população de Curitiba que usa o transporte. Quem sabe eles concordem com o senhor que o nosso transporte é perfeito, é barato, é eficiente, e que nós não podemos lutar, não devemos lutar por um transporte mais barato, mais justo e mais eficiente. Fica aqui a dica para o cidadão curitibano avaliar. No mais, senhor presidente, é isso. Ainda tem a parte do vereador Eder Borges. Vereador Eder Borges, é um prazer sempre ouvi-lo. Está com a palavra. Obrigado, vereador Dalton. Só peço a gentileza de não envolver o partido PL nessa discussão. Eu sou do PL e, enfim, a discussão de vossa excelência com o vereador Rodrigo Reis não é uma questão partidária, então o PL é um partido democrático, sim. Obrigado. Peço desculpas à vossa excelência, tem razão, e me retrato aqui. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Encerrada a discussão, temos ainda o Rodrigo Reis que vai discutir a matéria. Para a discussão, o vereador Rodrigo Reis, com a palavra. Obrigado. Senhoras e senhores, eu acho engraçado. Não, eu só subi aqui para ter a oportunidade de me defender. E continuo fazendo. Eu interrompi o senhor só para perguntar. O senhor falou que o nosso transporte não é o melhor de Curitiba. A única pergunta que eu fiz é, então, qual é o melhor? Porque eu quero saber, na opinião, eu sou um democrata, a gente quer ouvir a opinião de todos, para saber, então, qual é o melhor sistema de transporte, até para a gente poder se basear nele. É da onde? É do Rio de Janeiro? Eu te dou a parte agora, para você ver como eu sou um democrata. Eu só quero saber a pergunta, você vai responder o que eu te perguntei. Qual é o melhor sistema de transporte do Brasil hoje? Bom, para começar, Calcaia. É de graça, os ônibus são mais novos e as linhas são mais intensas. O senhor quer mais algum exemplo? Não, está ótimo. Calcaia, nós vamos comparar uma capital com 2 milhões de habitantes com relação a Calcaia. Então, vamos para Paranaguá, aqui do lado. Nós fomos para lá. A Comissão do Transporte Curitivo, não dá para comparar, gente, uma cidade. Por isso que isso é mentira. É mentira. Se não gostam de Curitiba, fale que não gostamos. Acha o Curitiba ruim. Então, fala isso aqui. Agora, dizer que o sistema de transporte de Curitiba, que é ruim, que é um dos piores do Brasil, é um dos mais caros, eu volto a repetir. Eu estou defendendo a minha cidade. Quero, sim, que os meus eleitores me julguem por defender a minha cidade. Nós andamos a cidade inteira com uma passagem só. Isso nós temos que levar em conta. Não dá para a gente comparar o preço de uma passagem de Curitiba com o preço de uma passagem de São Paulo. Porque, se você for para uma cidade grande, como São Paulo é muito maior, mas vamos comparar com Campinas, que é uma cidade que tem a mesma população. Curitiba hoje tem um sistema integrado. Então, a gente só tem que ser justo com a nossa cidade. Quando você sai da região norte de Curitiba, do Santa Cândida e vai até o Tatuquara, você consegue fazer esse trecho com uma passagem só, fazendo as baldeações em todos os terminais de transporte coletivo. Nós participamos aqui, nós criamos uma frente parlamentar do transporte coletivo para analisar todas essas questões, como que a gente pode melhorar, inclusive o nosso atual prefeito, Erivelto, que é nosso vereador aqui, que está como prefeito de Curitiba, foi o presidente dessa comissão. A gente só tem que ser sério. Como é que nós podemos implantar o tarifa zero em Curitiba? Existe como? Existe. Começando com algumas linhas poucas, fazendo um teste na cidade. Podemos fazer isso. Agora, vi dizer aqui que nós temos o sistema de transporte mais caro, mais ineficiente do Brasil, isso, para mim, é uma vergonha com relação à população de Curitiba. População de Curitiba não merece ouvir esse tipo de coisa. É caro os seis reais? É caro. Claro que é caro. Até porque o governo que vossa excelência defende desvalorizou o real. O real foi o dinheiro que mais desvalorizou no mundo. Um dos que mais desvalorizou no mundo. Porque hoje o cidadão, o trabalhador, não consegue fazer compra no supermercado. Então, quando a gente fala na passagem de seis reais, doze reais por dia e de volta, realmente é caríssimo. Mas porque a população está sem o poder de compra. Nosso dinheiro está desvalorizado. O cara que ganha um salário mínimo, não sei como é que faz para fazer a compra do mês hoje. Mas, em especial, por causa do governo do presidente Lula, que destrói a economia brasileira e posta na televisão, como se está tudo pleno emprego. Ele postou, eu vi uma propaganda na televisão agora, de que o Brasil está tudo bem, está tudo normal, a economia está ótima. Então, vereador Dalton Borba, fiz questão de vir aqui para defender a cidade de Curitiba, dizer que o transporte de Curitiba não é o pior do Brasil. Nós podemos melhorar? Sim, tem uma série de coisas que nós vamos poder melhorar, inclusive que vai ter o edital de licitação do transporte coletivo em 2025. Se eu não me engano, é 2024 para 2025, que nós vamos poder discutir. Agora, vir dizer que é o mais caro do Brasil e dizer que é o pior, que é ineficiente, isso nós não podemos aceitar. Somente isso, senhor presidente, eu agradeço. Obrigado. A parte do vereador Rodrigo Reis. Doi, é de voz, por favor. É de voz. Só apontando aqui brevemente, eu já andei muito de ônibus na vida em Curitiba e em outras cidades. E o transporte de Curitiba, é claro que sempre teve que melhorar, claro, sempre terá, mas relativamente é muito bom. Nós podemos ir de Fazenda Rio Grande a quatro barras com uma passagem. Então, é um transporte muito bem integrado. Eu destaco também a padronização dos ônibus, das linhas. Então, nós temos os interbairros, os biarticulados, os alimentadores, os ligeirinhos e por aí vai. Então, eu gosto do transporte de Curitiba, já andei de ônibus em outras cidades e, olha, não se comparem. Então, nesse ponto, eu defendo, sim, o transporte coletivo de Curitiba, mas nós precisamos sempre estar empenhados aqui para melhorá-lo. Obrigado. Perfeito, vereador Ederbóis. É isso que nós fazemos. Fizemos até uma comissão aqui para analisar tecnicamente. Por favor, vereador, grande vereador Pierre Petruziano. Obrigado, Rodrigo Reis. Bom, vale também destacar o esforço que o presidente da URB, Eugenia Maia Neto, fez nessa gestão ao longo desses oito anos, para, na tentativa de não aumentar ainda mais a passagem, é importante que se diga isso, nós temos consciência do preço da passagem em Curitiba, mas é fundamental dizer, e eu concordo com os nobres vereadores, tanto o Rodrigo quanto o Eder, de que o modal em Curitiba, ele precisa ser reestruturado, sem dúvida nenhuma, precisa ser aprimorado, sem dúvida nenhuma. Nós agora, a gestão do prefeito Rafael Greca, colocou ônibus sustentáveis também, com zero emissão de carbono, acho que vão chegar outros ônibus também, agora, na cidade de Curitiba, ainda nessa gestão. Mas uma coisa é importante ficar clara. Qualquer cidade do mundo grande, então eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Roma, que é uma cidade que eu conheço bastante, inclusive morei na Itália há algum tempo. Roma tem um transporte público absolutamente caótico. Se você pegar o metrô de Roma em horário de pico, é um caos. Roma tem duas linhas, linha A e linha B. Vai demorar dez anos, segundo a Prefeitura de Roma informou, para reestruturar e fazer a nova linha C. Então o problema, ele é global. Agora, não tem como dizer que Curitiba, no meu entendimento, e de vários amigos meus de Porto Alegre, eu tenho amigos de Fortaleza, aqui em Curitiba, que reclamam demais do transporte de São Paulo também. Rio, então, nem se fala. O Rio de Janeiro, meu irmão, mora no Rio, o transporte público do Rio é caótico. Então temos, sim, que primar por modelos mais estruturados, mais renováveis, mas não podemos esconder que o modelo de transporte de Curitiba, na minha modesta opinião e na de vocês também, acho que vocês concordam com isso, dentre as capitais, principalmente, vamos falar das capitais, porque não adianta você pegar uma cidade com todo respeito à Araucária, que é uma linda cidade, que é bem conduzida, que é bem administrada, não dá para comparar uma cidade como Araucária, como Curitiba. Você tem que fazer comparações de habitantes. Uma coisa é você ter dois milhões de habitantes em uma cidade, você tem que comparar com uma cidade de dois milhões de habitantes, três milhões. Dá para comparar com uma cidade de 50 mil, de 100 mil, de 80 mil. Então o transporte de Curitiba é eficiente, ele funciona bem, e, sem dúvida nenhuma, é o melhor transporte de todas as capitais do Brasil. Parabéns ao vereador Rodrigo pela discussão. Perfeito, Pia. Era exatamente isso que eu estou falando. Como é que nós vamos comparar Curitiba com Calcaia, com Paranaguá? Então, somente nesse sentido, eu acho irresponsabilidade dizer que o transporte de Curitiba é ineficiente, que é o mais caro do Brasil, se ele tem um sistema que foi copiado no mundo inteiro por cidades e de países em desenvolvimento que não têm condições de fazer um metrô, por exemplo. Então, somente isso, senhor presidente, para encerrar. E agradeço a todos os que participaram. Obrigado. Encerrada a discussão com o vereador Rodrigo Baragarreios. Vamos, então, à votação do requerimento. Não temos encaminhamento? Temos encaminhamento? Ah, temos dois encaminhamentos. Apareceu aqui. Vereador Tico Kuzma, líder do prefeito. Obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Requerimento sugere realização de audiências públicas, de conversas com a população. Requerimento não deixa de ser interessante, ser importante, mas a discussão do requerimento leva a ter que concordar com os vereadores Pires Petruzello, com o vereador Rodrigo Braga Reis, até o vereador Eder Borges, que o vereador Dalton Borba exagera ao comparar o sistema de transporte de Curitiba como um dos piores do país. Nós temos que ter orgulho do nosso sistema de transporte, claro, que temos que buscar sempre a melhora do serviço prestado, temos que melhorar sempre e ter um preço mais justo ao transporte público de Curitiba, e é isso que a Prefeitura, na gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel, tem feito. Estamos vendo as obras do Inter 2, já acontecendo pela cidade em toda, que visam dar maior mobilidade ao Inter 2, com financiamentos internacionais, nunca vistos na história de Curitiba, dar mais velocidade ao sistema do Inter 2, com isso, publicar que mais pessoas utilizem o ônibus, e também agora, com essa nova, com essa, findo do contrato de concessão, com essa nova parceria, parceria inédita no país, com o BNDES, que assinaram em maio um convênio do início para a reestruturação do transporte público coletivo em Curitiba. Até gostar de passar aqui uma foto, por favor, vereadores. Então, aqui, isso aqui é no site da agência do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, que é uma entidade respeitada a nível nacional, a nível até de fora do país, que é uma entidade que tem vínculos até com o governo federal, e que der início, no dia 10 de abril, aqui em Curitiba, um projeto que prevê a modernização das linhas de ônibus, com eficiência energética e descarbonização da frota. A meta é alcançar um percentual de 33% de ônibus elétricos até 2030, e ter toda a frota eletrificada até 2050, zerando as emissões de CO2. Então, a partida desse projeto, ele é estruturado pelo BNDES, em conjunto com a Prefeitura de Curitiba. É o primeiro projeto realizado pelo Banco para a Eletromobilidade. Então, é o primeiro projeto realizado por esse Banco Federal para a Eletromobilidade, e é em Curitiba. Então, assim, é importante que tenhamos quanto mais participação da sociedade, mas é um projeto que está sendo desenvolvido com o BNDES. Isso é importante deixarmos claros, deixarmos explícitos, para que as pessoas saibam. E, vereador Dalton Borba, a gente fica, assim, triste no sentido da oposição, ou, principalmente, em ano eleitoral, desmerecerem a nossa cidade, de atacarem a nossa cidade, falando que tudo está ruim, que tudo não presta. Vossa Excelência citou o partido do vereador Rodrigo Braga Reis, eu cito o ex-partido de Vossa Excelência, que teve prefeito, teve oportunidade de fazer algo pelo transporte de Curitiba, o que ele fez foi quase acabar com o transporte e acabou com a integração. Aí teve que voltar atrás, porque a fórmula que ele achou para acabar com a integração, as pessoas tinham que pagar o dobro da passagem. Então, não fez nem a tarifa zero, ele implantou o dobro da passagem na gestão do prefeito que Vossa Excelência penetrecia ao partido político até um tempo atrás. E Vossa Excelência fala no tarifa zero, e o prefeito, ou candidato do partido de Vossa Excelência agora, já abriu mão do tarifa zero. Ele já deu entrevista dizendo que a tarifa pode baixar, mas não é o tarifa zero. Então, é importante Vossa Excelência estar atento também àquilo que é praticado, que foi praticado, principalmente na gestão interior, que foi quase que acabou com o transporte público em Curitiba. Então, aqui o vereador Pires falou desse esforço da gestão do presidente Eugenie em recuperar o transporte público de Curitiba, colocar as contas, nem vou falar das contas da Urbis, como é que a gestão anterior entregou as contas da Urbis, com dívidas até na Copel, com o risco de cerceamento da energia elétrica, e outras dívidas que essa gestão do presidente Eugenie tiveram que recuperar toda a Urbis, e um esforço para recuperar os passageiros no transporte público de Curitiba. Então, a gestão do prefeito Rafael Greca, a gestão do nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel, tem feito um esforço conjunto, e agora com o BNDES, para que cada vez mais... 30 segundos? Já foi? Então, agradeço. Obrigado, vereador líder Tico Kuzma, que eu gostaria de convidar o vereador Dalton para fazer o encaminhamento também. Obrigado, senhor presidente, em exercício. Eu quero, em primeiro lugar, fazer uma correção à fala do vereador Tico Kuzma, que a questão da integração do transporte não foi exatamente um ato do ex-prefeito Gustavo Fruitt, mas foi, na verdade, que foi uma consequência de um ato do ex-governador Beto Richa. Todos sabem, foi uma coisa vergonhosa, esse rompimento do subsídio, e depois o subsídio foi concedido novamente no dia do resultado das eleições do Rafael Greca. Isso foi uma coisa nojenta, para dizer o mínimo, uma coisa vergonhosa. Quero dizer também que, em momento algum, o vereador Rodrigo Reis, eu disse que o transporte de Curitiba é o pior do Brasil. Isso eu vou investigar de novo, depois, na filmagem dessa casa, porque se, de fato, o senhor está dizendo que eu menti, eu quero que essa mentira seja apurada dentro dessa casa interna corpores, para, evidentemente, aqui, apurar a responsabilidade do mentiroso ou do acusador do mentiroso. Quero dizer, senhor presidente, que é óbvio que não dá para esperar um discurso diferente da base de apoio do governo. este governo que anunciou orgulhosamente este ano que este ano a tarifa do transporte público em Curitiba não vai subir. Vejam que coisa curiosa. Não vai subir este ano. Por quê? Porque este ano é um ano diferente, é um ano que talvez nós tenhamos algumas coisas acontecendo, então este ano não sobe a tarifa. Eu só gostaria de saber como é que fica o ano que vem essa tarifa. Agora, eu quero só relembrar aos senhores colegas, e eu espero que toda a população esteja atenta a esse momento agora, pelas nossas redes sociais, que o requerimento que eu faço é para que a população possa participar das discussões do transporte. Então, se nós somos aqui uma casa democrática, eu não sei exatamente em que momento esse requerimento pode ser rejeitado se eu estou pedindo apenas que a população seja ouvida. E não é a população apenas de usuários do transporte, mas é a população técnica, são as universidades, são os órgãos de pesquisa, é isso que eu quero. Eu quero aprimorar o nosso transporte. Por quê? Porque nós podemos sim, há exemplo do que acontece no resto do mundo, nós podemos ter um transporte que seja um sistema mais eficiente, que seja um sistema mais barato. O vereador Tico Kuzma disse que o candidato a prefeito do meu partido já abriu mão da tarifa zero. Na verdade, vereador, eu quero só esclarecer para o senhor e para a população que ele não abriu mão da tarifa zero. Ele apenas, apenas e tão somente, opera na perspectiva de que para o caminhar no sentido da tarifa zero requer, em princípio, rebaixar os custos dessa tarifa. Custos, aliás, da composição da tarifa técnica em Curitiba, que são, constitui uma caixa preta. Como a gente apurou isso? Inclusive na comissão do transporte. Então, eu quero só relembrar, senhor presidente, que esse meu requerimento aqui, eu não estou aqui com esse requerimento pedindo para acabar com o transporte, como alguns tentam manipular o discurso da gente para ganhar mais uns likes ali no seu Instagram. O que eu estou colocando aqui é que eu não quero que deixe para os 47 minutos do segundo tempo a participação da população nas discussões relativas ao novo edital. Eu não quero que esse novo edital seja um dado pronto e acabado para a população, simplesmente engoligo ela abaixo. O que eu quero é que, nos debates que nós temos, o BNDES está fazendo um trabalho técnico muito bem, pode fazer. Um contrato que, aliás, custou para a Prefeitura de Curitiba 10 milhões de reais. Eu tenho absoluta convicção que por 10% disso nós teríamos um estudo técnico feito pelas universidades, que seria um estudo tão qualificado quanto, se não mais, do que o próprio BNDES. Então, esse requerimento, eu reforço e reitero, é apenas para que nós possamos ter a participação da população, da sociedade civil organizada, nos debates e nos estudos relativos ao novo sistema de transporte. É isso, senhor presidente. Por isso, conto com o bom senso de todos os colegas, para que não impeçam que o povo participe deste assunto, deste debate que é tão importante. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dalton Borba. Encerrado, então, os encaminhamentos, passamos, então, à votação da proposição. Senhores vereadores, os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem, se levantem. Aprovado. Para justificar, vereador Rodrigo Reis. Então, senhor presidente, só colocando isso, em virtude do que o professor Dalton Borba falou, que eu disse, é exatamente isso, é uma mentira, que o transporte coletivo de Curitiba é o pior do Brasil, e continua afirmando isso, porque eu defendo a minha cidade. Somente nesse sentido, eu acho que o restante já foi discutido. Obrigado, vereador Rodrigo Reis, não temos mais justificativa, vamos para o próximo requerimento. Obrigado. 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 Obrigado.